Posso guardar? Olha aí o carro! Peraí, mas que carro? Ili! Aiô! Silva aí! Como é que é? Ô, Edivaldo, manda fechar as portarias lá, faz favor. As entradas, manda fechar tudo lá, que te roubaram teu carro, então. Pera um pouquinho, rapaz. Eu quero saber como é que é esse carro. O cara sai que nem louco aqui, meu. Como é que ele era? O cara sai que nem louco aqui, meu. Você não vai deixar eu conversar com você ou não vai? Não, eu não tenho que deixar conversar, meu. Não tem que conversar. E o cara? Como é que era o cara? Ele não... Aí, 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 o cara, aí, o cara, aí, o cara. Ô, esse aqui? Ah, não, rapaz. Esse cara sofre de aminégia. Ele não faz o aminégia. Ô, 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 ô. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Cadê o carro dele? Quem mandou você entrar aqui? Já falei pra você entrar aqui, só se aumenta mais, rapaz. Eu estaria debaixo. E agora, como é que tu faz? Cadê o carro dele? Não sei. Virar, já? Não bate bem na cabeça, rapaz. Não bate bem. Virar, virar. No seu lugar, meu irmão, eu nem sei o que faria de tão nervosa que eu ia ficar. Vai no carro agora, meu irmão. Você vai falar com ele. Vai lá, meu irmão. Onde que tá o carro, meu amigo? Onde que tá o carro? Agora eu falo. Tá lembrando, tá lembrando. Balançou meu cérebro, eu lembrei de tudo, rapaz. Olha que bom. Sabe onde é que ele tá? Sacado o chapéu, se vira, rapaz. Só tem no freio de mão, tá? Sim, senhor. Freio de mão. É assim? São? Aê, sirve! O que? Passamento? Foi eu, pois não. Eu sou manobrista aqui, pois não. Tem cara que saiu cantando pneu. Tem cara que saiu cantando pneu. Ele pegou meu carro aqui agora, meu irmão. Que cara pegou o carro aqui? Como é que ele era? Pera aí. E a saída, tem a saída pra frente? Tem, tem a saída lá do outro lado. Meu carro sumiu aí. Pera um pouquinho. Edvaldo, faz favor. Fecha as quatro entradas aí, ó. E a saída também, tá bom? Nós temos... Hã? Lá tem os balões de cheque. Muita coisa lá dentro. Muita coisa lá dentro. Esse pilete aqui, ó. Como é que é? Esse pilete aqui, ó. Eu tenho agora uma audiência. Agora há duas horas. Ô, Zeca. Não, não tô aqui não, não. O carro dele. Quem mandou você pra aqui? A audiência. Ele não ouve. A audiência. Pode pegar meu carro. Qual que é meu? Carro, carro. Roda, roda, carro. Eu sei, amigo. Eu quero meu carro. Carro. Você fez um carro meu aqui agora. Ah! Não, não. Não, não. Não, não. Um carro. Um carro. Um carro. Um carrinho. Um carrinho. Amigo, eu quero meu carro. Foi você que eu deixo pegou meu carro aqui agora. Eu quero os carros agora. Esse carro do banheiro. Agora eu esqueci mesmo. Tá bom. Aê. Deixa eu ajudar a senhora. Guarda a palpa, senhora. Por favor, moço. Alô? Agora? Você estava de colete, assim, igual eu? Eu não disse que o cara estava de colete. Eu não sei. Colete igual eu, assim. Eu não disse. Você viu que ele estava de colete? Não. Nossa, eu vou não ter filha. Não, pera um pouquinho. Ô, Bira. Vamos lá fechar as quatro portarias aí, por favor, viu? Eu acho que roubaram o teu carro, então. Não é preciso. Não. Eu vi. Paralho. Tá aqui. Não, tá aqui. Olha o tamanho do nosso pátio aqui que nós temos, dona. Que é isso? Eu vi, cara. Eu vi. Não, se ele pedir pra você, ela vai dar um carro pra qualquer um. Vai caber do estacionamento de vocês? Como? Então fica tranquilo, porque olha, no estacionamento aqui tem... Ô, foi isso, cara. Ô, vem cá, vem cá. Ih, meu Deus. Os caras já estão fazendo um arremate. Não é preciso. Vem cá. Vem cá. O negócio que eu falei pra você não entrar mais aqui, gente. Por favor. Deixa na portaria de baixo entrar. O carro, o carro dela, sabe o carro que você levou? O carro, você pegou. Você trabalha na televisão, não trabalha, não? De novela, alguma coisa? Não? Ele é doido da casa. Onde você pôs o carro? Esse carro? Pôs três anos. O que é? O carro, quatro rodas, quatro rodas, quatro rodas. Tá lembrando, tá lembrando. Motor, motor, motor. Banco, banco, banco. Banco. Volante, volante. Ai, vai, vai, vai. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Esqueceu. Esqueceu. Onde que tá? Esqueceu. Você sabe que ele entra aqui, então você precisa ser mais controlador. Ó, você quer saber de uma coisa? Se você quiser, você vai procurar teu carro, sabe aonde? Na onde você quiser. No final do corredor. Nós vamos ver vocês aqui.